E aí meus amigos, deixem seu like, inscrevam-se, inscrevam-se no Instagram, ativem as notificações e comentem mais vídeos como esse, se você consegue, deixem seu like e inscrevam-se no canal, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 10